Veja só as artes de manhã desse Pássaro preto. A gaiola dele. Ele se alimentando por trás, tá vendo? Isso é pra poder me dar cansaço. Pra não entrar na gaiola. Tem lá o tenebre. Ele tá aí. Me dá um cansaço pra entrar. Eu fui trocar a água. Deixei aquela porteira aberta. E o safado saiu. Mas eu costumo deixar e dizer. Não sai não. Ele não sai. E agora eu vacinei. E agora o petal de formigas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Tchau. Só depois que eu prendi o passarinho agora. Tchau. Tchau. Tá tirando, tá? Não vai tirar, não. Tchau. 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 Escovando as penas, tranquilo, folgado... Isso é terminado, já veio voar lá pra cima do pé de manhã, ia ficar lá em cima, ia ficar lá em cima, ia dar duas, três horas de show de cantado, ia ficar nessa expectativa para não sair para o quintal dos outros, para a rua... ... 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 e o bebê safado mete o bico ali e chupa laranja toda matando a feijão e fumo também fumo ele não estava ele comeu umas 15 insetos, firmilhas, larvas, tenebra e mais laranja como é o piste 14 um monte de coisa pelo chão está de papo cheio só que ele é folgado e cu é folgado e o bebê e o bebê e o bebê é um monte de coisa e o bebê é um monte de coisa program eOC e e e Tchau.